A CIDADE NO BRASIL Levanta a mão, deixe em olho nessa porra Você toca numa banda de merda Falou em aparecer, você já abre as pernas Apresário ou pra televisão Fica falando de amor em vão Mas é um puta de um cuzão Eu tô de saco cheio Com esse monte de lixo Que sai dessa boca e muda Nem que se foda a sua opinião De cor ou gros Sem dor de porra nenhuma Paga pra entrar e apanha de graça A violência cortesia por conta da casa Levanta a mão, quem tem ódio nessa porra Levanta a mão, quem tem ódio nessa porra Eu tô de saco cheio desse monte de lixo Que sai dessa boca e muda Eu quebro a sua cara Em ponto final Engana A de cor ogro Sem dó De porra nenhuma Paga pra entrar e apanha de graça A violência cortesia por conta da casa A violência cortesia por conta da casa Levanta a mão, quem tem ódio nessa porra 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 A violência cortesia por conta da casa Levanta a mão, quem tem ódio nessa porra Obrigado.